Os galos invadiram o Recife, muito antes do desfile do maior bloco de rua do mundo, que acontece há 40 anos no sábado de Zé Pereira. Dez símbolos do tradicional galo da madrugada serão fixados em diversos pontos do Recife e Olinda. Hoje a orla de Boa Viagem acordou mais colorida. Dois galos já foram colocados no Parque Dona Lindu e no segundo Jardim de Boa Viagem. Todo mundo que passa por aqui quer tirar uma foto com o galo boneco e o galo pierrot. O que achou do galo aqui, Boa Viagem? Show de bola, show de bola mesmo. Estou a caça dos galos. O que achou desse aqui? Achei ótimo, uma amiga minha me avisou, diz Paula, vem para o Parque Dona Lindu que tem um dos galos já aqui, aí eu vim agora. Quem assina as esculturas são cinco artistas plásticos pernambucanos, que foram convidados especialmente para fazerem o trabalho. As exposições seguem até o final de fevereiro. Em outubro do ano passado, 53 vacas em forma de obra tomaram conta do Recife. A exposição fez parte da Calpaureide. A exposição fez parte da Calpaureide. Obrigado.